Uma menina de três anos foi mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Ela foi atingida por uma bala perdida durante um ataque de criminosos no Rio. A Monique Bittencourt tem mais informações pra gente. Monique, ela brincava, né? Na porta de casa. Como está essa menina com o estado de saúde dela? Bom dia pra você. Oi, bom dia, Salse. Bom dia pra todos. Olha, ela tá internada aqui no hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde dela é estável, mas inspira cuidados. O pai dessa menina desabafou em uma rede social. Ele disse que a filha foi atingida nas costas, mas que o tiro não atingiu nenhum órgão vital. A menina, de apenas três anos, foi socorrida, levada pra um posto de saúde e depois transferida aqui pro hospital. Ela tava brincando, como você disse, na porta de casa, ia ontem à noite, né? Em Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o tiro teria partido de traficantes que desconfiaram de um carro que passava pela rua. Eles ordenaram que o motorista abaixasse os faróis, mas ele não respeitou. Ainda não se sabe se essa pessoa também foi atingida. Salse. Salse.